Sai da caverna Não te preocupa, Deus está contigo Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Ele vai! Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Prossiga, firme na rocha Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus nunca vai te desamparar A mão de Deus A mão de Deus Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém 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 vai te tocar Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste Não fique triste A vitória está tão perto Eu, até a caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te desamparar Ninguém vai te desamparar Ninguém vai teantar Ninguém vai te dar E você vai prosseguir Prossiga com Jesus Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Deus não vai se levantar A mão de Deus é sobre ti Você não pode Sai da caverna Sai da caverna Deus não vai se levantar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Deus não vai se levantar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Deus não vai se levantar A mão de Deus é sobre ti Você não pode Sai da caverna Na 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 Obrigado.